Tô na neurose com a mulher, não quero saber de nada Vou marchar pra revoar, dar Vai ter mulher pra caralho, o bagulho vai tá gostosinho É uma manda no beijo ou tá roçando em mim E do nada o piriri tocou Era surtada falando um bolão Brilhada puta, onde você tá? Eu tô ligando, nem satisfação você me dá Meti o set, falei que tava no bar Tô com os parceiros, daqui a pouco vou marchar Já desliguei o piriri pra ela não rastrear Porque se não há revoado, vai berrar Oh, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya Muito obrigado com a mulher, todas eu vou pegar Revoada na favela, os bandidos avançar Oh, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya Muito obrigado com a mulher, todas eu vou pegar Revoada na favela, ia, ia Hoje o pai tá chato, bem longe de casa Revoada dos malandros com as putas selecionadas Chama todas elas que vai dar problema E elas mentem com o pai pra se envolver com os problemas Vai, vai, rebolando vai Vai, 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 vai que tá demais Vai, vai, jogando essa bunda Mas que delícia que mina maluca Vai, vai, rebolando vai Vai, vai, vai que tá demais Vai, vai, jogando essa bunda Mas que delícia que mina maluca Oi que mina maluca, oi que mina maluca Bebe mesmo, perde a linha, depois destrava com a bunda Oi que mina maluca, oi que mina maluca Bebe mesmo, perde a linha, depois destrava com a bunda Revoada de favela, onde se encontra só as mais gata Essas mina tão tudo safada e pelada, prontinha pra sentar na vara Então vai menina, desce, não para não, jogando esse lindo rabetão Ela dançando é tão safada e sensual, e sua rabeto em sincronia com o som Sabe que é gostosa e com as amigas joga a bunda pra tropa Porque hoje o dia é de maldade, e a revoada é legalizada Já deu um salve falando que ia colar em casa Ia trazer suas amigas, só que só as mais gata Já tá tudo combinado, hoje essas mina vão tudo sentar pros quebrada Revoada de favela, onde se encontra só as mais gata Essas mina tão tudo safada e pelada, prontinha pra sentar na vara Hoje é revoada, convoca os maloqueiro Vou chutar o balde, não quero saber de nada Avisa lá que hoje vai rolar salseiro E o covid é pras putas se limplonada De milítero caiu a traquei lá no vietô É a mais gostosa, foi a que ficou molhada Observou o fim do nosso sofrimento E que CH não mata o robô sem placar Quer dar o golpe em nós que já vive disso? Vou te comer, sai fora sem compromisso Porque tô levando a vida no sorriso Trabalhei muito pra levar a vida que eu vivo Quer dar o golpe em nós que já vive disso? Vou te comer, sai fora sem compromisso Porque tô levando a vida no sorriso Trabalhei muito pra levar a vida que eu vivo Trabalhei muito pra levar a vida que eu vivo Trabalhei muito pra levar a vida que eu vivo Eu tô brigado com a mulher, todas eu vou pegar Revoada na favela Revoada na quebrada E a favela tá iluminada Tá forrado, tá lacrado Vai jogando rabo congelado Que vai pegar fogo quando você ver Que é de duzentas o placo tá raro Eu vou de lacoste com toda favela O preto é chique, quero ver quem pega ela é vigarista Despeita bandido, mas eu que roubo e deixei ela perdido O sonho vem daqui, eu sou da rubi e fui convocado para estar aqui E na revoada vai ter churrasco e muito pancadão Cada parceiro com seu robozão E em cada garupa porta um rabetão E na revoada, que só tem cachorro por te virar Ela tá que manda e desmanda, deixa elas pilada Que manda e desmanda, deixa elas pilada Revoada, revoada Revoadinha na favela Vou convocar todas elas Baby, dá vontade pra nós e pra elas Embola sua perversa Sarrando na minha peça Nossa mente de vilão E ela de sapeca Só gosta de giro, de peding e tenera Curtindo a vontade Revoada na favela Quando o beat toca Ela já se solta Pode vir dançando Jogando com a tropa Aqui o pai tá online Sarrando nas maldosas Dei um chá de sumenço Com as mais gostosa Revoada de patrão É isso que elas gostam Primeiro sem bebê E depois vem me dar na xota Diretamente das periferias do Brasil para o Rio Estúdio Bequim Favela É nós que tá bagadona